Saindo hoje da pousada aqui em Bonito Desolveu aparecer o sol ontem e hoje Estamos aí meio duro ainda, quase uma semana parados Mas vamos partir em direção a Pedro Gomes Franklin está voltando ali porque tinham esquecido as caramanholas As garrafinhas de água na pousada Agora a aventura começa Vamos lá Já detectamos várias vantagens aí de ter vindo pela estrada de chão Uma é maior quantidade de sombra Outra é a proteção contra o vento Tem mais vegetação aí, o vento não é tão forte Principalmente hoje que ele está vindo Enquanto Enquanto a rosa Música É só esse vento contra o sol de rachar Está dando brecha Olha o ventinho Falta ainda mais uns 10, 15 quilômetros Tem um asfalto Nos últimos 30 quilômetros aí E aí uma sombra Que esse vento aí Jurgente Música 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 E tem uma aguinha gelada para nós A minha água aqui já está aqui é um mijo Música E chegamos depois de muito sofrimento Aí na cidade de Akidawana Chegamos em Akidawana Acho que não preciso falar nada né Hoje foi difícil Exato Deixando Akidawana Hoje com um pouquinho de garoa assim Domingo 7 horas da manhã Dia 31 de janeiro Música Música Seguimos na direção de Campo Grande hoje Música Mais de 1500 quilômetros Também tive um pneu furado Agora já arrumamos E deixa eu mostrar aqui O maior inimigo dos ciclistas aí no asfalto Esses restos de pneu de caminhão Música Esses restos de pneu de caminhão aqui Que tem esses ferrinhos aqui ó E aí eles vão se soltando Estão bem pequenininhos aí Tu passa em cima Gruda no pneu E fura a câmera É Todos os pneus que Nós tivemos furados aí na viagem Foi por esse motivo aí Acho que fora um Um ou dois Total já foram aí mais de dez O meu é o primeiro Estava invicto agora Tchau 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 Aqui Hotel Renascer Região metropolitana aqui de Campo Grande Não vamos entrar na cidade aí Vamos passar direto Amanhã vamos circular aí por fora Continuar a nossa viagem Bom dia! Saindo agora aqui de Terenos. Acabamos ficando duas noites aqui no Hotel Renascer. Por conta que o Franklin estava bem disposto ontem, aí a gente decidiu ficar aí, descansar e fazer os próximos, que eram para ser quatro dias, fazer em três dias. Vai dar tranquilo aí, vai dar uma média de 100 km por dia. O destino de hoje é uma fazenda. Estradinha de chão, está judiando muita pedra. Temos aqui 17 km de estrada de chão, até pegar de novo um pouco de asfalto. Depois temos mais uns 10 km até a fazenda. Em um total de 90 a 95. E aí 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 Não é, não é, não é, não é. E aí! Vamos na pousada aqui, peça que paga do Wojiba, um ciclista aí. Mostrando suas habilidades, esse é o Todomiro, apresentando para nós seu gado, gado pantaneiro. Beleza! Estamos na fazenda. Vamos tomar café da manhã e pegar a estrada. Música 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 Uma coca também? É. Tomando uma coca. Deixa eu ficar aqui. Quatro cocas. Olha. Hoje eu não estou tendo limão. Aí tu faz, né? Faz Bauru? Bauru não, né? Tem romops? Oh, romops. Três araras. Lindas. Fim! Linda! €ii! A bird! What kind of bird is that? Oh, my God! He's gonna crash. Is he gonna crash. Float a greppel. Fi. Novaweitios caul. At knitters! Destruídos aqui em Rio Verde do Mato Grosso do Sul, depois de terra asfalto, terra asfalto, finalzinho aqui BR, BR-163, vamos descansar agora. Tem água, bolso de combustível, água gelada e sempre a nossa salvação. Só esperando aí, o pessoal tá dando uma calibrada nos pneus. Aí vamos continuar pela BR-163 até o cruzamento da entrada na cidade. Pedro Gomes, vamos passar o final de semana e ficar uns dias. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.